Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Com a mãozinha lá no céu Assim de um lado pro outro Vem! Que coisa linda! Que coisa linda! Todo mundo! Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Vamos saber o seu bem Come來! Embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Vem, vem! Não vai saber o que fazer Quando a pente bater e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse rio não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pente bater e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse rio não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pente bater Quando essa pente bater Trazer minha voz Vai ver quando a pente bater Quando essa pente bater Vai ver que a sua sede é de nós É, não vai ser fácil não Quando a pente bater Quando a pente bater É aí que eu quero ver Não é fácil não Quem gostou? Joga a mão e dá um grito, Salvador É, não vai ser É, não vai ser Tá, não vai ser Tentando, Salvador A pente bater A pente bater